Não vou negar, chegou a hora, vai me matar, pode chorar, pode chorar Não vou negar, chegou a hora, vai me matar, pode chorar, pode chorar Não vou negar, pode chorar, pode chorar, pode chorar Não vou negar, pode chorar, pode chorar, pode chorar Mas não vou negar, pode chorar, pode chorar, pode chorar Não vou negar, chegou a hora, vai me matar, pode chorar Não vou negar,下一, negaDIta mágo que chorar